Oi, gente! Bom, o vídeo de hoje, como vocês virem no título do vídeo, hoje eu vou estar fazendo uma trollagem com a minha priminha, gente, isso mesmo. Tô aqui dentro do banheiro, ela não sabe, falando baixinho pra não escutar. E eu vou falar pra vocês como vai funcionar essa trollagem. E como sempre, eu apareço feinha por aqui, gente, e ignora a realidade aqui pra vocês, né? E tá tudo bem. Gente, eu tive essa ideia porque eu tava aqui no banheiro, aí tinha acabado o papel higiênico, e aí me veio essa ideia na cabeça de usar o rolo de papel higiênico pra fazer uma trollagem que eu vi, que é fazer um cocô falso, né, gente? Então, vocês vão pegar o rolo de papel higiênico, vão molhar ele, deixar ele bem molinho. Aí, o que que eu tô pensando, gente? Eu vou colocar no chão, sem ela ver, e vou falar, olha aqui, Antonella, um cocô. Aí eu vou pegar com a mão e vou tacar nela pra ver a reação dela, gente. Eu acho que a reação dela vai sair correndo e chorando. O que que vocês acham? E o ponto pra parecer mesmo um cocô, gente, você tem que molhar muito, 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 deixa ele bem encharcadinho, tá vendo? Bem molinho. Aí você vai moldando, né, o formato que você quer o seu cocô, que aí ele vai parecer, gente, olha isso. Bem realista. Tá o quê? Brincando? Antonella, olha isso aqui. O quê? Cocô. Cocô! Vou pegar, pode? Não, é... Vou jogar em você. É o cocô da adulta. É o cocô. Vai ficar fazendo cocô. É papel, menino. É papel, não, é bosta. Não, não. É cocô. É co... Então, gente, esse foi o vídeo trolando aí a Antonella com esse cocôzinho falso aqui, ó. Ela no começo acreditou e saiu correndo, aí eu taquei nela. Aí quando ela pegou, ela viu que era papel, gente, ó. Mas dá pra enganar bem. Então, se você já gostou desse tipo de vídeo de trollagem, deixa bastante like, eu posso trazer mais vídeos como esse aqui pro canal. E se inscreve aí. Tchau!